Assim ó, eu vou usar uma figura, tá, pra tentar exemplificar, antes de que comece a me, como o jogo, né, dar a paulada no Ribeiro Neto. Tu não diminui a importância do Vila Sante, Ribeiro Neto. Não, pelo contrário, ele é tão importante, o Vila Sante é tão importante, que eu vou usar uma figura, talvez os mais novos não consigam acompanhar, porque eu vou usar uma figura de 94. 94, então, o presidente Fábio André Koff, o Grêmio, então, campeão da Copa do Brasil, com o gol do Nildo, diante do Ceará. Boa, naquele momento, o Grêmio tinha dois jogadores do seu elenco, que se sobressaíam. E o Grêmio estava classificado para Libertadores da América, e tu vê que coincidência, também não tinha dinheiro. E tinha que montar o time para Libertadores, mas não tinha dinheiro. O que o presidente Fábio Koff fez? Pegou os seus dois principais ativos naquela competição, o zagueiro Agnaldo e o volante Pingo, e os vendeu. E foi com esse dinheiro que o Grêmio construiu o time de 1995, claro, com uma base muito melhor que tinha hoje, né, porque tinha Carlos Miguel, Emerson, Marilson, mas trouxe Arce, Reivarola, trouxe Jardel, trouxe Paulo Nunes, trouxe Magno. Construiu o time Dinho, Goiano, olha só. Ele montou um time totalmente novo, mas precisava de recurso, de capital de giro. E ele adquiriu isso vendendo esses dois jogadores. Ponto. Essa é a história. Vamos para o presente. O Grêmio, de novo, não tem dinheiro. E o Grêmio tem, de novo, um Alibertadores da América. O Grêmio, para ter capital de giro, ter dinheiro, para conseguir manuseá-lo, ó, dou um pouquinho para ti, dou um pouquinho para mim, divido aqui, dou uma entradinha aqui, ele precisa de quê? De numerário. Com a venda do Bitelo, o Grêmio só pagou dívida. Com a saída desses jogadores todos, o Grêmio só diminuiu o que paga para o mês. Falta é bufunfa, entendeu? Para ter capital de giro, para negociar. Então, eu recomendei que o Grêmio pegasse o seu principal jogador, o seu melhor jogador, tirando o Soares, e o vendesse, bem vendido, e com esse jogador, com esse dinheiro, fizesse um time. Não sei se vocês conseguirem entender. Entendemos perfeitamente. Agora, tu imagina... Muito boa a tese, porém não. O Grêmio de 24, o Grêmio de 24, com o Libertadores, senhor Ribeiro Neto, sem o seu principal jogador que já foi embora, que é o Soares, sem o seu segundo principal jogador, que seria o Vila Sante, já tendo vendido o Bitelinho, com a dificuldade que está tendo no mercado. Ah, mas a venda do Vila Sante viabilizaria contratações de peso? Sim. Tenho dúvidas. Não, mas... Tenho dúvidas se o Grêmio conseguiria se posicionar no mercado para contratar jogadores desse nível. Porque tu vai vender o Vila Sante, isso aqui tu vai fazer, vai ter que buscar o jogador do nível do Vila Sante. Mas aí que está. Vai ter que buscar o jogador desse nível. Eu vou te contra-argumentar com duas coisas. Primeiro, ao sinalizar esse teu argumento, tu está chamando a direção do Grêmio de incompetente. Não, não estou chamando de incompetente. Porque eles não têm competência para... Não, não, não. Eu estou lendo a realidade dos movimentos de hoje. E eu estou lendo a tua leitura. Não, a realidade de hoje é uma... Como é que é? É uma direção encontrando dificuldades. Porque não tem grana, velho. Não significa incompetência, né? Não tem grana. Não está encontrando criatividade... Aí é que está. Para dar o grande lance. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Ribeiro, com dinheiro, Ribeiro, com dinheiro é muito fácil ser competente. O ITA está sendo elogiado por isso. Com dinheiro é muito fácil ser competente. O ITA está sendo elogiado por isso. Eu quero ver a competência é na dificuldade. É buscar a criatividade. É encontrar a solução no mercado alternativo. Isso é ser competente. É ter análise de mercado. Com a grana tu despeja, analisa, encerrou a conversa e tu contrata. Qual é o prato que tu mais gosta? Prato? É, churrasco. Churrasco. Está bem. Está bom. Qual é o tipo de carne que mais te aprecia? Costela. Costela. Está bem. Mas tu sabe que tem a costela boa e a costela ruim, né? Sim, senhor. Tem a carne boa ou aquele com a costela, aquele osso desse tamanho. A gente faz uma varredura nos açougues. A gente faz uma varredura nos açougues para encontrar o melhor corte com preço mais honesto para nós. E com o osso da costela firme. Porque quanto maior o osso... Honestinho, né? Fazer aquela procura. É, quanto maior o osso, mais velho é o boi. Tá, dito isso, aí tu vai na melhor churrascaria de Porto Alegre. Não fala o nome. Sim, aí tu vai na melhor churrascaria de Porto Alegre. Quem é adulto de churrascaria pode se intitular, tá? Sim. Aí tu vai lá... Pá! Que loucura de costela. Que coisa macia. Entendeu a coisa? Eu não vou almoçar hoje. Maravilhosa. Tá bem. Só que... Tu foi... Tu tinha um capital de giro para poder bancar um rodízio e tal, né? Ou uma parrija, que eu gosto muito também de caras uruguaias. Cara, onde é que a gente vai chegar? Mas aí tu resolve... Não, não. Eu vou... Assim, ó. Como eu tô com pouca grana, eu vou no mercadinho aqui do lado e eu mesmo vou fazer meu churrasco. O mesmo. E vou ser criativo. Ó! Eu vou comprar pernas de asinhas de frango. A ripa da chuleta. Vou comprar uma chuletinha lá que tem um osso bem grandinho. A ripinha. É pra dar um gosto, entendeu? É pra dar um gosto. Vou botar bastante sal e vou fazer o seguinte. E pão. Vou encher de pão, entendeu? Porque quando a gente come a carne, depois de muito pão, aí tu já não vai muito. Tá estufado. O que que tu foi? Tu foi criativo. Mas o teu churrasco foi o AM. Entendeu? Então, não adianta. Esse é o mundo real. Tu tem coisas que a criatividade se impõe. Mas tem outras que tu tem que ter um mínimo. E o mínimo é bufufa! Bufufa! Então, esse papinho de criatividade é relativo. É relativo. Eu não sei se vocês entenderam o que eu tô falando. Eu quero te parabenizar pela criatividade, fazer essa relação na tua tese. Com o momento do Grêmio. Aliás, né? Horário do almoço aqui, a galera já ali salivando a costelinha. Ou até o pãozinho e tudo mais. Ribeiro, vou seguir na tua linha, tá? Não dá pra direção do Grêmio empanturrar. Empanturrar a torcida de pão. E se contentar com o campeonato gaúcho. Exatamente. Que é o que tem acontecido. Por quê? Por quê? Porque falta criatividade. Falta dinheiro. Porque falta análise de mercado. É que a questão do dinheiro, aí fica muito pouco. De novo o volto. Nem sempre. Nem sempre o salvador Celso Rigo vai estender a mão. Perfeito. É muito cômodo dirigir o futebol com o Celso Rigo, bancando o Soares. Tem como se em algum ponto. É mais cômodo. É mais cômodo. Quer ver que nós concordamos em um ponto? Na costela. Não, não. Na criatividade. O Grêmio gastou bastante na janela do meio do ano. Gastou. Só o salário do JP Galvão é uma fortuna. O Grêmio tinha um pouquinho de dinheiro e não soube o que fazer com ele. Aí sim, aí está analisando a competência. Isso. Entendeu? Agora, eu quero crer que essa direção do Grêmio até tenha aprendido com algumas coisas. E que com um pouco de dinheiro, mais alguma ajuda, ele teria condições de ser mais competente na sua criatividade. E para terminar, tá? Porque eu sei que eu estou monopolizando aí. Fica à vontade. Não, não, não. Estamos gostando. Uma hora e meia depois do Boa Tarde de Ré. Olha aqui, ó. O Grêmio tem no Vilaçante seu melhor jogador? Tem. O quão decisivo é o Vilaçante? Cinco. Nota cinco do poder de decisão dele. É um volante. Sim. Se fosse um centroavante, seu poder de decisão seria forneado. Tá? Então, assim, não adianta o Vilaçante ficar com o aumentinho e tal e o time ser o mesmo. Não banhar nada e maro. Claro, mas é óbvio. Vilaçante ou sem Vilaçante não ganha igual. É óbvio. E Santos tem que mudar o cenário. Não, aí...